Uma possível tentativa de fraude eleitoral com o uso de inteligência artificial em Campo Bom está sendo investigada. O candidato Faisal Karam, do Republicanos, está sendo acusado de tentar montar um vídeo comprometedor contra Giovanni Feltz, do MDB. Parece uma reunião normal para discutir ações de campanha, mas virou uma denúncia de uma estratégia de guerra eleitoral. No encontro, gravado por um suposto especialista em manipulação de imagens e vídeos por meio de inteligência artificial, o candidato à Prefeitura de Campo Bom, pelo Republicanos, Faisal Karam, pede ao homem que produza o material contra o prefeito Giovanni Feltz, do MDB, que busca a reeleição. Na Assembleia, como o maior deputado de Saguão. Está próximo, né? Só que tem que ser alguma coisa atrelada ao município. Em denúncia encaminhada à justiça eleitoral, a defesa de Feltz afirma que o especialista procurou o diretório do MDB para relatar que foi abordado por Faisal. O primeiro encontro aconteceu no dia 24 de agosto, em uma cafeteria no centro de Campo Bom. De acordo com o homem, o candidato e um assessor questionaram sobre a prática do deepfake, edição e montagem de vídeos de alta qualidade que permitem alterar a voz, movimentos e expressões faciais de uma pessoa. O vídeo iria mostrar Feltz contando dinheiro e fazendo contas, sugerindo envolvimento em um esquema com empreiteiras. Em resposta à denúncia, o juiz da 105ª Zona Eleitoral, Álvaro Valmrat Pichoff, deu cinco dias para que o candidato Faisal Karam apresente a sua defesa. O Tribunal Superior Eleitoral salienta que o uso de deepfakes para prejudicar ou favorecer candidaturas é proibido e a prática pode levar à cassação do registro ou do mandato. Nas redes sociais, Faisal afirma que se trata de uma armação e alega que tudo já estava preparado. Giovanni Feltz também se manifestou. Ele alega que é vítima de um golpe e está tomando as providências necessárias junto às autoridades.